Bem-vindos a mais uma edição do Fim de Semana à Porta, este nosso guia de dicas e sugestões. Não perca então este fim de semana o primeiro desfile das Marchas Populares na Quinta do Conte. No sábado um conto e dois passos com histórias para bebês e num domingo de manhã tem lugar mais um Pedalar pelo Património. À tarde há teatro com os jovens atores do Conselho de Sazimbra. Mas saiba tudo já a seguir. Esta sexta-feira à noite tem lugar o primeiro desfile das Marchas Populares no Largo da Junta de Freguesia da Quinta do Conte. Este é um dos momentos altos dos Santos Populares no nosso concelho que promete muita animação. São três marchas que voltam depois a sair à rua nos dias 31 de julho. Mas pode consultar todo o programa desta quadra festiva em sesimbra.pt onde vai também conhecer quais os locais onde há animação e também muita criatividade. No sábado de manhã a partir das 11 a sala infantil juvenil da biblioteca vai receber um conto e dois passos. São histórias para bebês até aos 36 meses, acompanhado escolar por um adulto e a participação é livre. No domingo de manhã tem lugar mais um Caminhar, Pedalar e Navegar pelo Património. Mas desta vez a proposta vai ser destinada a maiores de 14 anos num passeio de PTT pelo Farol e pelo Santuário do Cabo Fugel. O ponto de encontro vai ser no Grupo Desportivo União da Azoia, logo pelas 9 da manhã. Mas saiba tudo, o site da Altaquia. No domingo à tarde o palco do Cineteatro Municipal vai receber a peça de teatro Simplesmente Alice. É a companhia entre palcos. São uma vez mais os nossos jovens atores do concelho que prometem surpreender o público com momentos únicos de um conto cheio de intensidade e dinâmica. A não perder um espetáculo para maiores de 3 anos, mas que já tem casa cheia. Tenha um excelente fim de semana. Não se esqueça sempre pelo concelho de Sezimbra e não deixe de visitar estas zonas do nosso concelho, das três freguias de Santiago, onde nos encontramos, Quinta do Conde e Castelo, onde é muita animação nestes arraiais populares até ao final do mês. Bom fim de semana! Tchau! Tchau!